Olá! E começando mais um programa Áudio Brasil de hoje. E vejam os destaques. MOF, festival de cinema coreano. Lançamento do livro O Pacto. Expo Noivas. E o Rockfest. Uma história onde calar é a melhor maneira de se estressar. E omitir é a mais certa das atitudes. Assim é a história do livro O Pacto, do autor José Messias. O lançamento aconteceu na Biblioteca Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Bom, então hoje nós tivemos a honra de estar aqui no lançamento do livro do professor José Messias, que vai contar um pouco pra gente da sua trajetória. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. E como vai você? Tudo bem? Bem, com a graça de Deus. Primeiramente, é um prazer ter você aqui, né, no nosso lançamento dessa obra maravilhosa que é o Pacto. É uma honra, é um privilégio recebê-la. Muito obrigada. Então tu conte um pouco da sua trajetória até chegarmos nesse livro maravilhoso. Eu tenho o hábito de falar um pouquinho da minha história porque eu me orgulho dela que eu nasci no Vale do Jirichonha, norte de Minas Gerais, num dos cenários mais pobres do Brasil, até 1982. Então eu me orgulho dele de ter nascido num cenário totalmente em que ele dizia que todos os José e todas as Marias seriam iguais, né? Todo mundo seria a mesma coisa. Entretanto, o que que acontece? Resumindo então a paródia, eu quero ficar mais curta, eu estudei bastante. Depois a minha trajetória começou como professor. Fui professor de História em Portugal. Trabalhei com Arqueologia, estudando o século II depois de Cristo. Isso por quatro anos. E fui professor de Religião também em Augusto do Minho. E terminando então o ciclo, né, que eu falo que ciclo se abre, ciclo se fecha na nossa vida. Aí eu fui para Londres. E lá eu fui ministro de Religião e fui professor na área teológica por mais seis anos. E fora isso, eu viajei em outros países. Então eu falo assim, a minha trajetória foi uma somatização de povo, de salas de aula, de livros, biblioteca. Em Americana eu fui conhecido como rata de biblioteca, eu devorava livros. Então hoje eu falo para a meninada, gente, leia, que lê viagem no mundo de conhecimento e imaginação. Então adote o livro, não morre no livro. Viva com o livro do lado. Bacana. E que fique de exemplo que as pessoas aproveitem bem, né, essa dica. A leitura é muito importante, é muito fundamental na vida de todas as pessoas. A leitura é tudo, é o conhecimento. E exatamente, a leitura é o conhecimento, é tudo. E quando eu estava no exterior, eu aproveitei não só para ser o professor da sala de aula, mas também para ser o aluno de aprender com os mulheres. Rapaziada, que eles também ensinam, né. Então a vida é um aprendizado. E nesses seis anos que eu dei aula de teologia e dei aula secular fora, foi uma escola. E fora isso, que eu também trabalhava em outras, em serviços secular, nas minhas férias, era mochila nas costas, tenas no pé, vambora aprender de algum país. Aí fui a Holanda, aí lá foi a Espanha, lá foi a Itália. Então era assim, era uma, não sei, foi tudo uma sequência, de muitas viagens e muitos aprendizados. E muitas exposição que eu fui. E para escrever esse livro, por exemplo, o pessoal fala, mas como você escreveu esse livro? Foi a exposição que eu fui em várias e várias no Museu do Holocausto. E eu sou fascinado pela história do judeu. Porque o judeu, lá nós temos a Bíblia, de Israel ver a Bíblia, de Israel nasceu Jesus Cristo, veio Davi. Toda uma história do cristianismo, de todas as religiões, teve a origem ali no povo judeu. Então vem a história de escrever sobre esse povo judeu, principalmente sobre o Holocausto. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, pelas palavras. E vamos acompanhar o lançamento. Eu que agradeço, foi um privilégio enorme ter você aqui, você ter vindo. Obrigadão de coração. Aconteceu no Engenho Central em Piracicaba, o KOF, Coreia Film Festival, onde apresenta uma inovadora e criativa produção, com longas e curta-metragem, incluindo artes, dramas e muito mais, referente ao cinema coreano, que estabeleceu uma força poderosa e relevante no cenário cinematográfico atual. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com muitas atrações nessa edição de 2024, uma roda gigante surpreendeu o público. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. Acompanhe! O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. E a Feira de Noiva mais aguardada da região, a Expo Noiva, trouxe novidades no mercado com um surpreendente público presente. Acompanhe as imagens dos desfiles e muito mais! O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. Oi pessoal, meu nome é Andréia, sou assistente e coordenadora de projetos da Aline Beatriz, assessoria e cerimonial. Somos de Paulínia, mas estamos aqui hoje na Feira de Americana para conferir nosso trabalho e podemos conhecer e trocar ideia. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. O Rockfest, um dos maiores festivais de rock que aconteceu na Usina Santa Bárbara. E o Auge Brasil fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti